Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Auto Super aqui, programa que vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde aqui no canal. Exatamente, e você que gosta do Lista 10, está assistindo aqui agora, quer acompanhar os próximos, aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho onde você pode se inscrever agora no canal, e se você gostar do vídeo, já dá aquele like. Já deixa aquele like pra gente, que ajuda bastante. Felipe, qual que é o tema do Lista 10 de hoje? Cara, 10 carros pra você que está na faculdade agora. Muito bem, cara, quais foram os seus critérios pra escolher os carros? O que o cara da faculdade busca num carro, velho? Os seus? Cara, também, também, beleza. O cara, ele quer isso, não pode falar isso? Não pode, de jeito nenhum. Mas é verdade. Tá, o Felipe falou em outras palavras, buscar relacionamentos. É, exatamente. Buscar relacionamentos, mas beleza. Ou meninas, não importa, porque hoje pode ser feio falar. É, tá tranquilo, velho, o que importa é ser feliz, velho? Exatamente. Eu acabei de vir do primeiro mundo lá agora, e a gente está muito mais liberal lá. Juro por Deus. O Brasil? Não, o Super não. O Super ainda continua um pouco conservador, mas o Brasil é um público bem pra frente. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Bom, então 10 carros pra você que está aqui na faculdade, certo? Os critérios foram todos possíveis, certo? Os meus critérios foram, velho, tamanho, pra você levar os seus braços. Na faculdade você ainda tem amigos, você vai ficando mais velho, você não tem mais amigos, mas enfim. Na faculdade você tem amigos, e teoricamente você tem que deixar o carro na rua uma vez ou outra, certo? Você sempre, o seu amigo sempre vai te colocar numa roubada, você vai ter que pegar ele. Isso é verdade. Então aqui, esses foram os meus critérios. Beleza? Vamos lá. Você quer começar? Eu posso começar aqui. Vai. Bom, seguinte. O primeiro carro da minha lista aqui, o critério foi assim, ó. Se o Edward ir lá naquele filme lá dos vampiros, não sei o que, como é que chama? Crepusco. Crepusco. Não é que é bom, não é que é bom. É bom. Gostei. Falei. É o seguinte, se ele pegava a Bela, aquele manézão, velho, você tem que ter um C30 também, porque ele tinha lá, então, cara, C30 2.5 turbo, e esse daqui eu peguei um especial, blindado. Por quê? Pra você que é estudante, que vai à noite pra faculdade, volta, primor, seu pai, sua mãe fica preocupado, você vai pegar o C30 aqui, blindadão, aqui, ó, olha só, velho. Além de quando você botar a gatinha do lado, vai falar, caraca, blindado, esse cara é rico. Esse cara é rico. Então, é o seguinte, as fotos do carro estão legais aqui, o carro por dentro ele não tem nada demais, mas por fora a mulherada gosta, não sabe que esse carro ele é 2007, tá? Ele não parece, ele não parece mesmo. Desculpa. É um carro que tem 220 cavalos aqui, ele tem exatos 32 quilos de torque, certo? É um carrinho legal, tá? Eu tô dando uma limpada no nariz quando você fala, desculpa, perdão, eu tô me espiado. Velho, 68 mil quilômetros, certo? 39.900, dá pra dar uma caneladinha, o preço tá bom, a manutenção não vai ser em conta. Cara, não faz o mínimo sentido você que tá na faculdade ter esse carro. É menor. Mas o critério é esse, se o cara pegava a bela, você tem chance também. Cara, eu gostei do seu critério. Cara, eu tô sendo muito conservador agora, mas vamos lá. A minha primeira opção aqui, não tem nada a ver com o que eu falei, velho, você não vai levar ninguém, você não pode deixar na rua nem nada, mas foi o meu primeiro carro de faculdade, velho. Foi o segundo carro que eu consegui comprar. Meu primeiro foi um golzinho bolinha e o segundo carro que eu consegui comprar foi uma Saveiro, que eu turbinei e eu fui o cara mais feliz da faculdade, velho. Eu passava na frente do bar, não tinha nenhuma mulher no meu carro, mas eu passava fritando de segunda lá e eu achava, eu era o cara mais feliz. Enfim, então aqui eu escolhi, achei uma Saveiro, coisa linda, teteia, no LX, 25 pau, aqui é com as welds, ele devia ter deixado essas rodas que ele trocou, ó, volantezinho gatirápido e tal. Ele botou essa daqui que eu acho que é da Paraty Surf, se não me engano. Essa aí não é tão legal. É, mas enfim, mas ainda é uma Saveirinha, a minha era uma G3, aqui ó, a Pezinho 1.8, só que ela é uma forjadinha, ó. Forjada. Então pistão e asa, as bielas lá. Botou boas fotos. É, boas fotos e tal, tranquilo. Enfim, sei lá quanto de potência tem esse carro, mas é o suficiente pra você se divertir. Não compre esse carro se você estiver na faculdade, beleza? É isso. Então a minha primeira opção é pra você descartar. Mas o resto eu juro que são boas. Então vamos lá. Eu venho aqui para a terceira opção. Agora eu vou ter uma compra um pouco mais consciente, porque, cara, Honda Civic 2008 pra você comprar aqui e dá pra manter. É um carro hoje que as peças são relativamente acessíveis, o painel digital ainda deixa esse carro atual. Sim. O design dele não é horroroso. Você pegou um automático. Certo? Eu peguei um automático, velho. Pro cara que faz faculdade à noite. Trabalhou o dia inteiro, vai pegar a trans pra chegar na faculdade. Beleza. Tá cansado, sabe o trabalho. E o mais legal, esse daqui tá aqui na OLX a R$60,999. Tá caro. Mas é, pra quem não tem nada, mas consegue pagar a prestação... O cara que ganha dois pilas ali, né? Não tá certo fazer isso. Não vou falar, mas eu já fiz coisa errada com o dinheiro. Então, assim, se for pra fazer, pelo menos tenta comprar. Tá caro, mas a entrada tá zero. Certo? Ele colocou aqui uma... Ele só colocou uma foto do carro. Isso que é a parte triste, velho. Triste. Mas, assim, tem várias opções desse carro aqui na OLX. Eu acho que é uma boa compra, por quê? R$30,00. Não é um carro caro, tá? Dá pra dar caneladinha. Você não vai perder dinheiro. Não vai perder dinheiro, porque ele não vai cair muito mais que isso daqui. E vai, assim, você vai todo dia e vai voltar pra faculdade tranquilo que não vai ter problema nenhum. Tranquilaço. Tranquilaço. Beleza, vamos lá. Então, agora... Ah, você começou? Eu comecei, é o quarto lugar, mas eu só esqueci de falar uma coisa. A única coisa é que esse carro, ele tem 140 cavalos. Trabalhar uns 17 kg de torque, né? Que é o padrão de Honda, né? Aparece quando você atinge 18 mil giros, né? Exatamente. Porém, ele faz 0 a 100. Ele é manco, velho. Ele é manco. É 11.7. É, o cara que faz a facoa à noite. O cara que faz a facoa à noite, tá cansado. Bom, beleza. Então, vamos lá. A quarta opção aqui, o quarto lugar. Eu escolhi pro cara que tá começando o primeiro ano de faculdade dele. Ele conta com uma ajuda, ele juntou um dinheirinho da avó, do vô, do pai, da mãe. Ele vai comprar o primeiro carrinho dele de faculdade. Ele não quer ir no Celtinha. Ele não quer ir no Palhozinho. Ele quer um carrinho maior pra conseguir levar a galera pra praia. Escolheu um Subaru Forester 1998. Esse carro é legal, hein? Meu, é um tanquezão de guerra. É um tanquezão de guerra por 13 pau aqui, ó. Por mais que falem mal de Subaru, esse carro é muito bom. Cara, ele é o EJ20. É um motor 2.0, 16 vales. Você não ia? É 122 cavalos com 17 kg de torque. Cara, manual, zero dor de cabeça. Aqui, ó. É espaçoso, hein? Espaçoso, os pneuzinhos estão ok e tal. E aqui, ó. Ele não botou uma descrição. Ele botou aqui, ó. Comprei em 2011, manutenção na Oficina X, especializado no Subaru. Funilaria em boas condições, pneus muito bons. Precisa de reparos na suspensão e coxinha. Normal. Ou pra idade do carro, certo? Sim, dá pra fazer. É um carro legal. Pra quem não sabe aqui no canal, a gente tem uma Subaru Forester. Inclusive, que a gente já fez arrancada, a volta rápida com esse carro. Já mostrou que o carro é um tanque de guerra. Inclusive, é blindado e a gente pôs no autógrafo. Então, se você quiser ver essa loucura, você vai clicar aqui em cima agora e vai assistir esse vídeo lá. Boa. Bom, ó. Quinto lugar aqui. Agora, eu fiz uma... A escolha é... Mil reais? Não, não é mil reais. 100% consciente. Essa é uma escura consciente. É do tipo assim, ó. Meu, você não tem dinheiro mesmo. Tem que ser um carro barato pra manter. Econômico, tal, tudo mais. Um Uno Mili. Vamos ver aqui o ano dele. Aqui, ó. Uno Mili 2013 Flex. Meu, mil reais de entrada e 48 de R$4,99. Beleza. Cabe no osso. Cabe no osso. Não vai deixar na rua esse carro, velho. É, tem que fazer seguro. Vai ter que gastar uma graninha de estacionamento. Vai ter que fazer um segurinho. Isso é importante. Porém, esse carro, meu, o farol dianteiro dele custa R$56,00. Sim. A embreagem custa R$110,00. R$110,00 a embreagem. R$110,00 a embreagem do Uninho. Olha as fotos do carro aqui, ó. Ele tirou uma foto meia boca, mas esse daqui é o Uno de firma, ó. Duas portas. Você pode pôr a escada. É o carro mais rápido que você vai andar na face da terra, tá? Então, assim, ó. É um carrinho legal. Vale a pena pra você que quer começar e não quer ter dor de cabeça, tá? Boa escolha, cara. Aquele, ó. Esse daqui ele falou que financia pau autônomo sem comprovação de renda. Bom, então quanto vai dar total aí? R$1.048,00. R$1.048,00. R$25,00. R$25,00. R$25,00, beleza. R$25,00 pau. Pouco mais. Bom, vamos lá. A quinta? Sexta? Agora é a sexta. A sexta. Bom, a sexta opção aqui é a seguinte. Você tem uma grana. Você não tá tão ferrado, tá? A graninha que você juntou e tudo mais lá. Você já tá no segundo ano de faculdade, já tá empregado, tá ganhando uma graninha e tal. O pai vai ajudar, o avô vai ajudar, tudo mais. Você já vai montando uma caranga, né? Já teve o primeiro carro pra vender. Já teve o primeiro carro pra vender. Exato. Você vai montar numa caranga, cara. Você vai montar numa Tiguan 2011, velho. Cara, não parece... Parece eu e você escolhendo o carro. Ah, mas é. A gente continua sendo os adolescentes de 40 anos de idade. Mas beleza, vamos lá. Uma Tiguan 2.0, turbo, 200 cavalos, câmbio DSG 6 marços por R$37,283,00. Que promoção, hein? 83.000 km, velho. 83.000 km. Dá pra encarar, hein? Meu, senta nessa caranga aqui, é uma caranga legal. O cara bota a menininha ali, bota o amigo pra viajar, bota todo mundo. Uma galera leva a prancha em cima. Mó rolê irado. Numa bela caranga, vai rápido na estrada, é segura. Meu, tesão de carro, velho. Ele não botou uma descrição legal e botou só essa foto, cara. Caraca. Mas enfim. Caranga, vai. Caranga, caranga. 37 pila. 37 pau tá barato, hein? E, ó, pra todo mundo que acha que a manutenção desses carros é caríssima, não é tão caro, não. Não. Lógico, se você não pegar uma que tá completamente arrebentada. Eu achei várias, tinha mais baratas. Tinha de 32. 32, né? Tinha de 32, 33, tal. Eu não gostei muito e achei essa aqui de 36. Tem muita opção aqui na OXX. Dá uma olhada. Bom, em sétimo lugar agora eu coloquei uma perua inquebrável. Inquebrável, boa. Um tanque de guerra pro cara que quer, igual você falou, o cara quer ir pra praia, farofar com os amigos, não sei o que. Cara, cabe cadeira de praia, prancha, dá pra levar o cachorro, a sogra, todo mundo nesse carro aqui. Toyota Corolla Fielder 2006 por 26 mil reais. Cara, esse carro ficou barato, hein? Que era uma grande esse carro, hein, meu? É, esse daqui é mais barato que o Corolla, velho. Era uma grande esse carro. Dá uma olhada. Manoal automático. Essa aqui é automática. Tem raríssimas manuais, tá? Tem raríssimas. Mas, cara, pega o automático que, meu, esse câmbio dura pra sempre. É um carro... O gordo tá fazendo a honraça com o carro. O gordo fazendo a honraça com o carro, desculpa. Isso não dá pra escutar daqui, cara. Bom, o carro, assim, ó, de verdade, se tiver bem cuidado ele vai durar pra sempre. Sem dúvida, sem dúvida. O meu tio teve um Corolla desse aqui, rodou 300 e poucos mil quilômetros com o carro. Vai com biolo original, acredita? Só manutenção? Então, assim, é um carro bem legal, vale a pena conferir, tá? Por R$26.500. Tirou boas fotos aqui do carro, certo? Ó, tem foto interna. E o carro parece que tá limpinho, o motor limpinho, tudo limpinho, bonitinho. Exatamente, ó. O couro dele é claro, tá vendo? Parabéns, cuidado bem do carro. Certo? Eu iria muito bem nesse carro. É verdade o nome dele aqui. É isso aí. Então, vale a pena você dar uma conferida aí pra você que é um carro seguro. Muito bem. Qual que é o lugar agora? É o oitavo. É o próximo, né? Então, o próximo lugar aqui. De novo, agora você tem um pouquinho mais de grana. Eu não apavorei. Eu não esqueci que o cara é um... É um... Universitário. Universitário. E eu acho que eu vou te surpreender. Cara, moço. Olha essa caranguinha, velho. Moço, é um universitário que tá ganhando bem, hein, mano? Tá ganhando bem, mas olha isso aqui, velho. Isso aqui é um carro do ano, vai. Sim, sim. Certo? Você para esse carro aqui, cara. Olha, ele tem um carro zero. Ele tem um carro zero. Eu tô falando de um Peugeot 2008 Allure. Ele é 1.6. Manual. Beleza? A galera é mais jovem, velho. Não tem problema de passar mais. Cara, eu devo estar pingando, mas desculpa. Mas enfim. Então, aqui um câmbio manual. Manual. Meu, olha que carrinho legal, velho. Olha o tetão, velho. Teto de vidro. Caranga, velho. Caranga. Esse carro aqui. Ó. Caranga, faz bonito. Você vai namorar muito com seus amigos. Vai namorar. Vai namorar. Vai namorar. 42,5 é o preço aqui. Cabe uma caneladinha com educação. Ó. Porque é o seguinte, ó. O valor da Fipe é de 52 pau. Ele tava pedindo... Ele tava pedindo 46,5. Daí ele falou, para este domingo, 42,5. Como não vendeu no domingo, vai lá e manda aquele quarentinha pra fechar em 41,5. Ó. Vídeo é quitado, sem sinistro, tudo bonitinho. Legal. Cara, tá barato, hein? Barato. Bom, pra você que é um carro mais novo, isso é uma boa opção, né? Ele é de 2015, né? Ele é de 9 anos mais novo que a Fielder que eu tava falando aqui. Meu, ele é atual, velho. Ele é atual. Ele é atual. Cara, mandou bem, até, viu? Boa. Obrigado. Bom, em nono lugar aqui, a minha última escolha é pro cara lasanheiro, velho. De verdade. Eu não acredito que você fez. Espera, é só um minuto. Voltei. Galera, pra quem tá assistindo esse vídeo agora, cara, fala pra gente aqui nos comentários qual foi o seu carro da faculdade, qual ele é ou qual foi o sonho, velho? Se você conseguiu atingir ele aí, beleza? A gente quer saber aí, fala aí nos comentários, porque você sabe, né? A gente escolhe lasanha, o que a gente gosta, mas a gente quer ouvir de vocês, beleza? Pensa aí, bora. Vai, próximo. Cara, em nono lugar aqui, eu coloquei um carro agora. O que vai te dar um trabalho e um problema? Vai nada, velho. Você arruma, tem a história que você tira o cardápio do tênis e põe no lugar da correia. Isso funcionava em 72, hoje em dia ninguém mais sabe fazer isso. É que o cardápio não é tão bom hoje em dia, mas, cara, Fusca estilo hatch look 1970, 1500, cara, tá personalizado aqui, ó, Rust Buggy. Naquele curso de pedagogia, vai fazer um sucesso. Olha, ó, sem brincadeira, cinco pau, velho. Cinco pau, não. Psicologia, psicologia. Ó, e tá com os pinstripes aqui, ó, o cara pintou, ó, meu, hatch look, o bagulho é da hora, você vai poder ir no BGT com esse carro, você vai ser bem-vindo em qualquer interesse. Conto de Vague, e, cara, é um Fusca, é tudo barato, você acha, você arruma. Mais ou menos, já foi, Felipe, já foi, essa época aí já foi do barato. Não, arruma, velho, arruma, ó. Roda de fé é o seis furos da Porsche Spyder, velho. Com calota cromada, velho. Sério, eu queria comprar esse Fusca aqui, sabia? Que bom que a gente é sócio e eu não deixo você comprar esse carro aí, velho. Não esse modelo, mas a gente vai comprar um Fusca, a gente vai ter um modelo raro. Foi o primeiro carro do seu avô, do seu pai, do seu tio. A gente vai ter ainda no canal, mas calma, calma, deixa a gente se livrar de todos os projetos que a gente tem aqui, daí a gente compra um motor raro. Bom, vamos lá, então em décimo lugar agora, cara, de novo, eu peguei um carro bem novo por 45 pila, velho. Olha quanto é que já tá esse carro, 45 pila. 45 mil, 2016 manual, velho, 1.8. Caraca, o cara pagou 70 pau. 70 pau, aí não faz muito tempo, cara. E aqui, de novo, mais um carro em atual. Não, Renegade. Tipo assim, velho, o cara tem grana. O cara tem grana. É um... É um universitário com grana. Não dá pra falar, velho, o cara, ele consegue... Então assim, para os pais que estão assistindo, eu dei duas boas opções aqui pra você dar pro seu filho aqui. Dá não, pra você instruir seu filho a buscar... E ó, esse carro aí, sabe o que acontece? Dá pro cara comprar com consórcio, com financiamento, um monte de forma. Sem dúvida. Com juros barato, porque é 2016, tem até 5 anos de uso. Sem dúvida. A galera que não sabe disso. É isso aí. Bom, então é isso aqui, cara. Bom, 45 pau, carrinho 2016, meu, vai sem medo, né? É isso aí. Bom, pra galera que perdeu a lista dessa semana passada, que foi 10 carros de brinquedo que parecem de brinquedo, que são de brinquedo, você pode interpretar como você quiser. Clica aqui agora e você vai assistir o que saiu na semana passada, beleza? Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, compartilha com a galera aí, tá? Bota no WhatsApp pra todo mundo. Deixa seu dedo no like e clica na bolinha aqui, beleza? Pra se inscrever no canal agora. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço. E aí E aí